O movimento do sábado, feriado de 15 de novembro, foi relativamente tranquilo durante o dia na Expopato 2008, mas somente durante o dia. A movimentação de visitantes se intensificou por volta das 6 horas da tarde, movimento nunca visto na história da Expopato. Por volta das 9 horas da noite, a fila de veículos para o acesso ao Parque de Exposições pela Avenida Tupi ultrapassava o bairro Bortote, chegando ao centro da cidade, uma fila quilométrica. Pela BR-158, a fila ultrapassava o trevo da Guarani a quase 5 quilômetros do Parque de Exposições. Um público que chegou de ônibus através de inúmeras caravanas de outras regiões do estado do Paraná e até de Santa Catarina. Tudo para assistir ao show da dupla que está no auge da carreira, Victor e Léo. Antes do show, no camarim atrás do palco, a dupla concedeu uma entrevista coletiva à imprensa. É um estilo que a gente amadureceu em muitos anos, né? A gente está indo para 17 anos de trabalho como dupla. E o trabalho começou essa expansão nacional com mais de 15 anos de bares. Eu acho que esse tempo todo foi uma experiência, um laboratório importante para a gente desenvolver uma linguagem própria, artístico, musical, com as pessoas. Uma coisa muito própria, que não se parece com nada, sendo nós mesmos os nossos produtores, arranjadores, intérpretes e compositores, criando uma identidade, mas ao mesmo tempo fazendo música entendível. Então, eu acho que toda essa soma, além da intenção de emocionar positivamente quem escuta, gerou uma reação positiva e as pessoas, não só da música sertaneja, mas de diversas outras tribos, diversos outros gostos, vão aos shows e curtem bastante. Realmente, eu e o Victor somos o resultado de uma mistura de influências, né? A gente cresceu ouvindo a música sertaneja de raiz também, Almiçata, Renato Teixeira, música regional brasileira. Nós temos essa influência, a gente foi criado no interior de Minas, num clima mais bucólico, mais de sertão, mais rural. Mas a gente veio de lá para cá tomando gosto por outros estilos musicais. A gente ouve de rock, country, rock blues, Algumas coisas internacionais, como o Mark Novo, como o Eric Clapton, nos influenciaram muito e nos influenciou até hoje. Então, isso é uma mistura, acaba refletindo no trabalho. Além de uma intenção de sempre fazer diferente do nosso jeito. A gente nunca gostou de imitações. Então, tanto na forma de compor, de Victor, de escrever as músicas, e também a gente na maneira de fazer os arranjos, na hora de cantar e interpretar, a gente procura fazer do nosso jeito, sem imitar ninguém. Isso é que fez com que a gente criasse um estilo musical, talvez novo, as pessoas falam, a gente fica honrado. Por volta da meia-noite, o show começou. Na pista de rodeio da Sociedade Rural, nas arquibancadas e mediações, um público recorde na história da Espopato. Segundo a Comissão Central Organizadora, passaram pelas bilheterias do parque durante o sábado, 48 mil e 600 pessoas. No palco, Victor e Léo animaram e emocionaram o público com seus maiores sucessos. Ficou um bom anticorte. Música